E esse modo dinâmico com o câmbio manual aqui na M1 e os pedal, tu dá a pé, cara! É a versão Limited, então ele é 1.4 turbo. Ah, é bom demais! Olha isso! Seu quadro de instrumentos ficou realmente... Hoje, aqui na Audi Center Cascavel, para trazer para vocês ele, que é o sedã médio alemão, que para a linha 2022 subiu de patamar, evoluindo em todos os sentidos quando comparado à geração anterior. É isso aí! Hoje, Audi A3 Sedan S-Line Limited 2022, nos mínimos detalhes! A bordo do Audi A3 Sedan S-Line Limited 2022. E nós já vamos iniciar nosso teste em rodagem, até o Lago Municipal de Cascavel. Lá é bem tranquilo, vou parar o modelo e mostrar para vocês, nos mínimos detalhes externos e internos aqui. Então, essa é a chave dele, é do tipo presencial, bem fininha, pequena. Nós temos abertura, travamento à distância e também abertura do porta-malas. E para dar partida, chave em qualquer lugar dentro do carro, na bolsa de uma mulher, no bolso da calça, que o carro vai identificar e liberar a partida. Então, pé no freio, start engine, Audi A3 em ignição. E esse novo quadro de instrumentos da Audi realmente ficou incrível. Ficou muito similar à linha RS, né? Com certeza! O câmbio também aqui já é diferente, ele é todo digital, então não temos ligação física da manopla aqui de câmbio com o câmbio, então é feito por central. Aliás, é de oito velocidades, que poxa, dá uma tocada incrível para esse modelo. Esse A3 2022, como eu disse na chamada, ele evoluiu em todos os sentidos. É um novo carro, cara. É uma nova geração de fato, viu? Ele teve um acerto diferente, já até na plataforma. E você dá uma pegada... O quê? Já distracionou, cara. Eu gosto de sempre, quando eu pego o carro, já dar uma pegada já para entrar no clima. E ele já distracionou ali. Então, como eu disse, é a nova geração do A3. A plataforma de construção do Audi A3 é a MQB, né? A plataforma modular. Só que essa geração, ela teve uma evolução. Então, é a MQB Evo. E o carro aumentou em todas as dimensões, sendo, de fato, o que ficou igual é o entre-eixos. Mas, o comprimento, largura, altura, tudo ficou diferente ao Audi A3 anterior. E com isso, a gente ganha uma tocada diferente. O carro responde diferente. O câmbio de oito velocidades, a gente vai testar logo mais. Também é para dar uma resposta diferente para ele. E aqui dentro, cara, é outro conceito. Como mudou o acabamento. Ele sempre é muito primoroso. Continua, né? Isso é inquestionável. Mas, os materiais mudaram. Formas, ficaram pontiagudos, ficaram diferentes, ficaram triangulares. Ficou diferente. O carro, de fato, está agradando, viu? Ó, o quê? Cara, arisco. Arisco, 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 arisco. Bem arisco. Eu já conheço essa mecânica, mas ele está arisco. Está diferente. Está diferente. A pegada aqui com o volante. Direção elétrica, muito macia. Ele também ficou com um diâmetro diferente, esse volante. Bem achatado aqui. O A3, ele sempre teve uma concepção de um carro bom de chão. Então, nós temos aqui suspensão independente nas quatro rodas. O freio é a disco nas quatro rodas. É um carro voltado inteiramente para performance. É um sedã de performance. Mesmo nessa versão Limited com motor 1.4 litros. Que, ó. Ó. Alegre, cara. Alegre. Poxa, então o que nós temos ali no cofre é o motor de 1.4 litros turbo a gasolina de quatro cilindros, com 150 cavalos a 6.000 rpm e 25,5 kgfm a 1.450 rpm. O seu consumo na cidade, segundo o Inmetro, é de 9,5 km por litro. E na estrada, é de 11,7 km por litro. Este motor, ele é muito bem resolvido dentro da Audi e contempla vários modelos da marca. Ele tem injeção direta de combustível. O peso do nosso A3, ele tem 1.415 kg. Então, ele fica no fator de peso-potência, na casa de 9,4 kg para cada cavalo. Então, você dá um pé, cara. Ele é um carro dinâmico, pessoal, tá? Não é algo que vá colar você de uma forma bem expressiva aqui no banco. Não. É um carro que ele fica bem ali na linha para ser um carro para economia de combustível, tranquilo na cidade. E quando você dá pé, ele acorda, ele fica esperto e vai crescer bem rápido. Tá? Mas ele fica bem naquela tocada. Querendo ser um carro, assim, com sobra. Mas ele fica bem ali na medida para uma tocada expressiva. O A3 com muita sobra de potência seria o Performance Black, com motor EA88, que é o 2.0 turbo. Lá, realmente, deve ser absurdo. Aqui é bem na medida para você ter um carro bem dinâmico na mão e esperto. Isolamento acústico. Isolamento acústico. É algo que temos que observar aqui. Muito primoroso. Você é pouco se ouve o pneu no asfalto. Pouco. E quando ele pega uma oscilaçãozinha, ele só faz aquele brrr, 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 bem filtrado. Bem filtrado. A suspensão dele, ela é... Olha isso. Nossa, cara. E já entra o controle de tração e estabilidade a 68 km por hora. Ela é bem firme, mas é aquele firme na medida para o macio. Então, ele não é macio e não é duro, desconfortável. Ela é firme. Então, ele não tem efeito de memória. Então, quando você dá um golpe de volante, você não sente ele demorar para se recuperar. Ele recupera bem rápido e você cola aqui nas abas do banco a costela. Então, ele chega a ser abrupto. Eu posso dizer, é bem isso mesmo. Ele chega a ser abrupto às respostas. Realmente, um carro bem na mão. Aí, pessoal. Agora, eu parei o carro aqui e nós vamos conhecer em detalhes externos e logo mais internamente ali. Então, o nosso modelo é o A3. Vem com o pacote aí S-Line. É a versão Limited. Então, ele é 1.4 Turbo, como a gente já observou. Este modelo está sem nenhum opcionais. Então, tudo que tem aqui é de série nele. Ao começar, o conjunto óptico, que é Full LED, com assinatura que ficou agora na parte superior e inferior. E na parte superior, ele compartilha o pisca, pessoal. Que fica alternando. Bem bacana mesmo. E o canhão aqui é de projeção de longo alcance. É um novo conjunto óptico, novo desenho. Ele ficou realmente bem diferente. E por conta da potência de iluminação, pessoal, se faz necessário aqui o lavador de farol. Que ele sai aqui e joga o líquido para limpar a lente. E nós não temos mais o farol auxiliar, porque ele fica integrado, pessoal. Pelo poder de iluminação aqui, fica tudo no conjunto óptico principal. A sua grade, olha que bacana. Ela é brilhante. As quatro argolas lendárias com a moldura em cromado. E aqui, ele dá um lipezinho, um acabamento. Fica diferente, cara. Ficou uma frente diferente do nosso tão querido A3. Que é o sedã mais vendido da marca aí. Realmente, ele tem uma baita aceitação no mercado. Vindo aqui ó, na lateral, nós temos as rodas que também cresceram. E realmente ficou muito bonita em biton com a face polida. Montadas originalmente, essa unidade com pneu Bridgestone, pessoal. E as medidas aqui, é 225 barra 40, aro 18. Perfilzinho 40, tá bom pra você? E mesmo assim, não senti o carro duro, desconfortável não. Senti ele bem no chão mesmo. Então aqui, freio a disco na dianteira, é claro. Mas também, sempre se fez presente aqui também, o freio a disco na traseira com suspensão independente. Tá, pessoal? Aqui abaixo, o acabamento no cinza, metálico. Olha aí, distanciando. E essa cor é amarelo piton. Piton de cobra mesmo. Combinou aqui pra cidade de Cascavel, que é a terra das serpentes. Retrovisor, sempre na cor do carro. Indicação de seta com regulagem interna elétrica. E o carro, claro, tem chave presencial com acesso facilitado. E as dimensões dele ficam na tela. Ele aumentou de comprimento, largura, altura. O que ficou à mesma medida é o entre-eixos. Mas, de fato, ele sobe de patamar. Olha aí. Vamos ver aqui atrás. Sensor também de estacionamento, tanto dianteiro como traseiro. Aqui as lanternas full LED. Full LED com assinatura noturna bem bacana. Olha aí. Do lado esquerdo, seu nome. A3. E mais embaixo, lanterna cega. E aqui, saídas de escapamento simuladas. Mas, olha só. Vamos tentar observar? Eu não vejo a saída do escape, cara. Não vejo mesmo. Totalmente oculta. Então, quando é assim, oculto, fica bacana essas saídas simuladas. Fica simpático, de fato. A antena de teto é do tipo shark em preto brilhante ali, ó. E, claro, o desembaçador traseiro com a terceira luz interna do vidro. E o espaço aqui do porta-malas é de 425 litros, com um tanque de 50 litros, pessoal. Um porta-malas bem profundo, bem acabado e ângulos retos aqui na caixa de roda, que isso ajuda a acomodar aqui a bagagem. E o banco tem acesso aqui ao porta-malas pelo encosto central, tá? Temos ganchos de fixação, de carga. Aqui nós temos o estepe, do tipo de pneu fininho, de rodagem temporária, que vai te dar segurança de até 80 km por hora. Mas, olha o espaço que tem ao redor e também dentro do estepe. Você pode acomodar muitas coisas aqui também, viu? Dá pra usar. O tampão, ele é bem rígido, não vai deformar. Olha aí. E o bacana é que o pescoço aqui, pescoço de ganso, ele tá protegido aqui internamente. Então, se você coloca uma bagagem aqui, não vai esmagar a bagagem. Então, ele dá proteção. Aqui, tudo forrado, beleza? Acomoda o triângulo perfeitamente aí. Vou colocar a minha bolsa aqui dentro. Olha só, um bom espaço. Internamente agora, pessoal, vamos conhecer tudo aqui sobre o A3. A sua chave, como eu mostrei, do tipo presencial. Então, vamos lá. Pé no freio, botão start-stop. A3 em ignição. Seu quadro de instrumentos ficou realmente incrível, né? Essa visão, o RPM ali, ó. Que bacana, cara. Ele já me critica que acelerar assim vai consumir mais combustível. Então, aqui nós temos informações de data, hora, que você customiza, ok? RPM, velocidade, aqui quilometragem, trip, cintos de quem tá usando. Fica tudo aí. Ele também dá status aqui de pareado do dispositivo. E para navegar lá, nós vamos utilizar aqui os comandos no volante, modo de visão também. Aqui eu alterno as informações ali do canto. Então, olha lá. Certo, eu tenho aqui, ó, conexão automática com o telefone. Eu tenho FM. Eu tenho data e hora, ok? Vamos descendo. Eu tenho nível de combustível no tanque. Consumo, ok? Aqui, percurso, trip, né? Trip de longo prazo. Então, temos dois trips. E aqui o índice de economia, ok? E se eu aperto visão, então ele me dá aqui, ó, outras informações lúdicas do carro. Fica tudo aí. No centro, eu passo a ter a rádio, né? FM, telefonia, ó, modo de conforto, consumo, nível de óleo. Voltando à rádio. Fica tudo aí. Aqui eu navego, modo lista, FM, modo visão, voltando. Cara, incrível esse painel. E ele tem 12,3 polegadas. O virtual cockpit da Audi, ok? E eu utilizei aqui os comandos no volante para navegar lá. Aqui, nós temos tecla de atalho, favoritar, volume, multar, comando e voz, realizar chamada. Fica aqui. O volante tem pedal shifts para uma troca mais esportiva. É um carro esportivo de fato, né? Olha só. Aqui ficou menor, aqui a parte da buzina. Buzina tradicional. Bom revestimento, bom tato, direção elétrica muito leve mesmo. Ok? Bacana mesmo. Aqui, piloto automático de cruzeiro. Você seta, regula por aqui, na haste. Aqui, relampejo, seta. E também, foro alto, automático ele tem. E aqui, comando limpador para brisa com variável intermitente. Então, nós temos sensor de chuva. É claro, um carro desse nível, né? Acabamento de porta é tudo primoroso. Aqui, ele é levemente macio, emborrachado. Aqui é mais macio ainda. Tudo macio. Olha o acabamento, né? Cromadinho na ponta. Tudo automático. Retrovisor com função de aquecimento. Aqui ele desembaça, pessoal. Tá? Se tiver muito frio, muito legal. Olha as linhas. Tudo em cortes retos, triangulares. Aqui, ó, metal frio de verdade. Travamento da porta. Abertura do porta-malas. Soleirinha S-Line. A altura do banco é por manivela. E aqui você tem a lombar elétrica, pessoal. Mas a altura é manual. Ok? Olha aí. Aqui já é o novo sistema. Farol automático. Farol auxiliar frontal. Traseiro de neblina. Ok? Aqui. Olha o acabamento, cara. Tudo geladinho, metal. Parece o cockpit de um avião, cara. Parece. Ângulos retos. Tudo cortado em ângulos. Bacana. Tudo é macio, tá? Claro, tudo macio. Airbag aqui é por tudo. Aqui nós temos duas saídas do ar-condicionado ali. Direcionando, tá? Saída de ar-condicionado também na porta. Para desembassar o vidro. Aqui um material acetinado. A logozinha da Audi. Porta-luvas. Desce do tipo suavemente. Enveludo, é claro. Com iluminação. Olha aqui, cara. Tem até um... Fabegzinho aí. Com iluminação no fundo. Que show, cara. Que show. A sua multimídia. A MMI. Mais moderna que tem. De 10.1 polegadas. Tem uma fluidez incrível. O tato. Como ela responde. É uma fluidez, cara. Muito, muito legal. Vamos ver já a qualidade aqui do áudio. Vou pegar uma rádio qualquer aleatória aqui para a gente ver. Vamos lá? Show, cara. Não podia ser diferente. Um som de muita qualidade. Volume alto. Envolve bastante a cabine aqui. Tem aguda e pancada. Você vai gostar. Agrada os ouvidos. Com certeza. Ok? Vamos lá. Pegar aqui a parte de telefonia. Apareamento. Carro. Então, aqui nós temos toda a parte áudio select. Então, nós temos modos de condução. Eficiente. Conforto. Então, ele vai ficar num modo que vai absorver mais irregularidades. Modo automático. Dinâmico. Para pegada mesmo. Aqui ele me dá até uma zebra de autódromo. E individual. Tá? Vamos deixar no modo conforto. Para rodagem. Beleza. Então, temos aí os modos. Assistência ao motorista. A parte de radar. Dianteiro e traseiro. Bip. Fica tudo aí. Ar-condicionado. Claro. Então, nós temos aqui. Recircular de forma automática. Ele entende isso. Já ligou o ar. Que é de duas zonas. Muito legal. Olha o poder de fluxo. Bem forte. Aí, ó. Diminui aqui. Cara. Escuta esses barulhinhos. É sensorial. Gente. Esses toques de botão. É aquele toque de botão. Que é para durar uma vida inteira. Não estraga. Sabe? É muito primoroso. Tá? Muito primoroso. De fato. Então, temos modo automático. Sincronizar. Desembaçar. Vídeo dianteiro. Traseiro. Recircular. Fica aqui. Abaixo. Também tem o acesso ao drive select. Tá? Então, dando um toque, ele vai chamar lá de uma forma rápida aqui. É mais prático, né, pessoal? Bem mais prático você usar por aqui. Brincadeira de gente grande. Que é o contor de tração e estabilidade. Habilitado ou não. Auto start stop. Para economia de combustível. Triângulo, né? Para alerta. Bip de estacionamento. E park assist. Então, aqui ele me dá, ó. Assistente de estacionamento. Então, esse carro aqui estaciona sozinho também. Vem já na versão limpa, né? Sem opcionais nenhum. Já vem. É de série. Aqui, duas tomadas Type-C. Emborrachado aqui. Aqui a parte de mídia. Multar, volume. Você regula por aqui. E olha que incrível, né? Como eles evoluíram isso aqui. Porque para você aumentar o volume, basta deslizar o dedo, pessoal. Ó. Ó. Muito prático, cara. Olha isso. É só deslizar. Muito prático. E aqui desliga, ok? Aqui o parque de estacionamento. O câmbio de oito velocidades. Então, vamos lá. Vamos engatar uma ré. Olha aí. Ré com linhas dinâmicas, é claro. E além das linhas dinâmicas, nós temos os radares. Dianteiro e traseiro, que vai te auxiliar muito. Ok? Bacana. Neutro. E drive e esporte. Ok? Então, fica nessa manopla, uma peça fria, muito legal. E parque, ele já até puxa o freio de mão aqui, que é eletrônico, é claro. Aqui nós temos o pelo cego, uma tomada de força. Aqui um nichozinho, para deixar a chave aqui, ó. Belezinha. Dois porta-copos. Aqui macio, né? Macio, tanto para o motorista como para o carona. Aqui dentro, um nicho. Ok? Acomodar uma carteira. Os bancos. Cara, é o padrão alemão de ser, né? Os bancos da Audi, de fato, é muito primoroso. Um banco de boa espuma, muito firme. Bacana mesmo. Olha o acabamento de porta, muito legal. Tudo aqui é escurecido. Alça de segurança para todo mundo. Para sol com espelho oculto. Iluminação automática em LED. Aqui, luz de leitura. Vamos lá? Dando um toque, ela acende, desmaecendo, cara. E, ó, desligando, ela vai apagando. Bem tranquila. E ela também é capacitiva, ó. Então, você só de aproximar a mão, ela vai ligar e desligar. É capacitiva. Bem legal isso também. Aqui, para o motorista, espelho oculto com iluminação automática também. E retrovisor central, pessoal. Ele é do tipo tradicional com a chavinha para comutar. Curioso isso. Deveria ser, pelo menos, eletrocrômico ou fotocrômico. Aqui é um pênalti, né? Mas, tudo bem. Vamos ali para trás. Agora, para ver como que é a qualidade aqui do assento traseiro. Vamos lá. Então, aqui. Acabamento é tal qual lá na frente. Mesmo acabamento, macio, tudo igual. Tal qual na frente, tá, pessoal? Não é suprimido. Mesma coisa. Mas, túnel central bem presente. Ele divide em dois ambientes. Ele é bem alto. É uma parede. Então, ele é quase um 2-2. Mas, leva alguém ao centro também. Fixação de cadeirinha por isofix. Fica bem acomodado aqui. Bacana. Apoio de cabeça para todos. O tipo vírgula. Quando baixado aqui, não tira visão. Aqui, apoia-braço. Com dois porta-copos. Para a diretoria. Olha aí. Com certeza. Vamos lá. Eu, com i70, tenho aqui um palmo quase bem aberto. Tenho umas cavas aqui que ganham um espaço. Então, realmente, um excelente espaço aqui. Com certeza. Nós temos duas saídas de ar-condicionado e duas Type-C novamente. Então, são duas aqui, duas lá na frente. Bacana. Aqui, luz em LED de leitura. Vamos ver a altura para a cabeça. Quase um palmo. Quatro, cinco, seis, sete dedos. De sete para oito dedos. Sete dedos. Então, adulto. De um metro e setenta e oito. Até um e oitenta. Vai de boa. E agora, vamos fazer nosso teste de performance. O zero a cem. E cem a zero aqui com o nosso A3. E para isso, eu vou sair em modo dinâmico e ar-condicionado desligado. Sexto. One hundred. Olha só, pessoal, os números que colhemos aqui com o nosso teste. Então, aquela velocidade controlada dentro da cidade de zero a sessenta, ele leva 4.38 segundos. E o zero a cem, em 8.8 segundos, gravado. E percorre 136.93 metros. E para parar de 100 a zero, em 2.99 segundos, e percorre apenas 39.42 metros. Que incrível esses números. Eu acho que o A3 foi o carro que mais parou abreviado, viu? E me surpreendeu que ali na arrancada, eu percebi que ele deu dois, ele trepidou duas vezes, aí ele pegou chão e arrancou. Então, eu achei que tinha arrancado mal. E ele fez 8.8, cravado. É exatamente o número oficial que a Audi declara deste carro aqui. 8.8. E o nosso sistema drag de aferimento profissional, cravou 8.8. Mesmo eu achando que ele tinha largado mal. Realmente, vocês vão perceber ali no vídeo, que ele bateu duas vezes procurando chão, então ele distracionou duas vezes, aí deu uma pensada, pegou chão e cresceu. Daí eu falei, poxa, larguei mal. Não, mesmo assim, ele recuperou e fez o tempo que a Audi declara. Incrível este carro, gente. Realmente, está com uma pegada bem forte. Vamos testar aqui, dar uma pegadinha também com o nosso pedal shift. Vamos esperar aqui, aliviar o trânsito ali na frente. Vamos dar uma arrancada. Eu estou no S1 Dinâmico Sport, que eu tinha colocado para o 0 a 100. Vamos dar mais uma largada. Olha, foi, ó, M2, M3, é uma pancada atrás da outra. M4, olha, M5, e eu já estou chegando a 120 km por hora na M5. Eu ainda tinha M6, M7 e M8. E reduzindo, ó. Olha, ele não aceita abuso. A 4000 RPM, ele já não aceita reduções. Ele tem o seu controle. Bacana, cara. E a trocada de marcha, esse câmbio, ele é com conversor de torque. Ok? Não é de dupla embreagem. Mas, mesmo assim, a passada de marcha aqui é junto com o estalo, cara, do pedal. Bater o pedal aqui, ele vai uma atrás da outra, exatamente no mesmo tempo da borboleta. E estamos chegando ao final com a nossa avaliação, com o teste dinâmico aqui, com o A3 2022, nessa versão Limited, com motor 1.4 turbo. E, de fato, o carro está bem arisco, bem disposto, dinâmico. Este câmbio de 8 velocidades combina com a tocada do carro. O painel, o novo grafismo, ele te instiga os sensores, assim, seus para acelerar, pisar fundo. E você tem o RPM crescendo ali. Os pedal aqui respondem muito bem. De fato, o carro ficou diferente. Fica a dica. Você, que é proprietário, de repente, da geração anterior do A3, faça um test drive. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com a evolução do modelo. E, para colocar ele na sua garagem, o valor dele comercial parte de R$ 243.990. É o valor do nosso A3 Limited. Eu quero agradecer a funcionária Audi Center Cascavel, que me cedeu este modelo, para apresentar para vocês. E até o próximo vídeo, aqui no canal, auto-ignição. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho